Quem tem DIL de cobre, pode fazer rádio frequência? Essa pergunta é muito interessante e ela é muito feita. E, na verdade, Daniela, ela é respondida por aqui. Aqui eu tenho um desenho, uma ideia do corpo. Então, a minha rádio frequência está lá. O teu DIL não está na tela subcutânea. O teu DIL vai estar lá embaixo, nem vai estar aplicando. Então, o teu DIL está aqui, o controle remoto. Vamos pegar uma caneta para ficar mais bonito. O teu DIL está aqui. A tua onda não vai chegar lá. Agora, se tu tiver um equipamento monopolar, colocar a placa e, por algum motivo, se tu tiver muito próximo, aí é contraindicado. Então, se tu tiver um equipamento monopolar, essa energia vai procurar a placa e o teu DIL está no meio do caminho, que é bem difícil, mas pode acontecer, aí é contraindicado. Agora, se tu está utilizando, o teu DIL está lá no lado. Tu está utilizando uma monopolar aqui, ok? E se teu DIL está aqui, está perto do DIL, mas tu está utilizando multipolar, não é só bi. Multitripolar, a energia não vai chegar aqui. Quem tem DIL de cobre, pode fazer rádio frequência? Sim, desde que vocês não coloquem a rádio frequência no DIL. Quem tem DIL de cobre, pode fazer ultrassom? Sim, 1,3 MHz não vai chegar no DIL. Se for uma ultracavitação, sim. É só não direcionar a ultracavitação para o DIL. É isso que vocês devem cuidar.